Olá, eu sou o Gabriel Barros e seja muito bem-vindo ao Diário do Barbeiro, seu canal de barbearia aqui no YouTube. E hoje vamos trocar uma ideia sobre fiado. Como é que você faz quando o seu cliente fala, ô tio, pago depois? A primeira coisa que nós temos que saber é o que quer dizer fiado. De onde vem essa palavra? Vamos pensar um pouco. Bom, gente, o tema é fiado. Então, a palavra fiado tem a ver com fiança, que tem a ver com fidare, de origem latina. Então, fidare é a confiança, a fé, alguém que vai abonar a sua dívida, pagar a sua dívida. No caso é, se você vende fiado, você vende na confiança, na fé, de que irá receber esse pagamento. Essa é a origem da palavra fiança, fé, fidare, fiado. E bom, agora que já entendemos de onde vem o termo fiado, o que quer dizer esse termo, a questão que nos resta é, será que vale a pena vender fiado na barbearia? Quais são os danos que isso pode causar para o seu empreendimento? Vamos começar do seguinte ponto. Primeiro, por que as pessoas vão para a sua barbearia, vão cortar o cabelo e vão falar Ah, fica fiado. Por quê? Nós temos a situação onde a pessoa não tem dinheiro e acredite, essa não é a maioria das situações e nós temos a situação onde você não aceita a forma de pagamento que aquela pessoa quer realizar. Vamos na primeira situação. A pessoa não tem dinheiro para pagar o corte. Você precisa avaliar a situação como um todo. Você tem que pensar, bom, esse cara é um novo cliente? Esse cara já é um cliente antigo? Quantos cortes eu já realizei? Quantos serviços meus ele já contratou? Você tem que analisar quem é esse cliente para saber se vale a pena ou não o risco de você fazer fiado, de você confiar, fazer confiado no seu cliente. A segunda situação que temos aqui é o cliente que tem uma forma de pagamento que você não aceita. Isso é muito comum, principalmente em barbearias de bairro, cara. Barbearias de bairro que não aceitam cartões, que não aceitam cartão de crédito, cartão de débito. Nós fizemos um vídeo especial falando sobre aceitar ou não cartão de crédito e débito que está aparecendo aqui na tela. Agora o que acontece? Quando você aceita um pagamento fiado, você está sempre se propondo a um risco. Porque existe o risco do cara simplesmente nunca mais aparecer na sua barbearia e não pagar. E se o cara não pagar, você simplesmente está dando o seu trabalho para as pessoas. Está falando, galera, é um trabalho de graça. E de graça, amigo, uma barbearia não vive. Você tem contas a pagar, você tem compromissos a realizar, compromissos fiscais. Você tem que comprar produtos. Olha o tanto de compromisso que você tem. Você tem que pagar seus fornecedores, o governo, contas de água, luz, impostos. Você tem que pagar as contas da sua casa. Você tem que se pagar. E se você é patrão, você tem que pagar os seus funcionários. Por isso, você tem que aceitar todas as formas de pagamento disponíveis no mercado. Pelo menos as principais, que são dinheiro e cartão. E sobre cartão, nós já até fizemos um vídeo completo sobre isso. Sobre essa maquininha. Que é a maquininha do Mercado Pago, a Point Mini. E tem um link que eu vou deixar novamente na descrição desse vídeo com desconto de R$50,00 para a compra dessa maquininha. Que ela vai sair por uma média de R$60,00 e pouquinhos. Só um detalhe importante. Esse desconto só é válido até o dia 30 do 9. Ou seja, chegou o dia 30 do 9 e você não comprou por esse link com desconto, esquece. Já era. Aí, quando você quiser comprar, vai ser por R$120,00, R$119,00. Alguma coisa assim. Porque pelo link aqui na descrição do vídeo, são R$50,00 de desconto. E aí você não tem que passar mais aquele vexame de ter que aceitar fiado, de não aceitar o pagamento do seu cliente, e não aceitar o dinheiro do seu cliente. Cara, quando o seu cliente chega e fala, quero pagar no cartão, e você fala, não tenho maquininha de cartão, você está olhando para o seu cliente e falando, cara, eu não quero o seu dinheiro. É isso que está acontecendo. E na barbearia, em qualquer tipo de comércio, isso não pode acontecer. Então, aceitar fiado é você aceitar uma promessa de pagamento que muitas vezes não vai acontecer. E na maioria das vezes, essa promessa de fiado acontece por culpa do barbeiro, não do cliente. Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. E não deixe de avaliá-lo. É muito importante para sabermos se você gostou ou não. Deixe aqui nos comentários as suas observações, aquilo que você viveu em pagar fiado, em receber fiado, ou em receber apenas a promessa do fiado. E nos vemos no próximo vídeo. Bons cortes!